E aí galera, tô com mais um Gatomados de Tia 4 Bom, vou fazer uma missão ali no Bruce Bruce, né? Bruce, sei lá o nome Aquele gay viciado em seróis Lembrando que eu tenho que pegar um carro da polícia, né? Logo E a missão de ter que pesquisar o nome do bandido lá O Willie Rivers Pegar um carro, ligar a polícia E aí E aí E aí Poxa, o que eu tô de cabeça, galera? Não é novidade pra mim, não. O nome da missão é Procure e Apague. Cortar aqui o vídeo. Bom, agora ele pede pra achar um carro da polícia, né? Vamos lá pegar o carro. Olha, ele me olhou. Agora eu peço em cabelo, os arquivos policiais, nome, aí digita aqui, ó. Aline, aline. Rivas. Digita isso. Vai procurar o carro. Pra achar aí o carro, o Rivas. Agora, é só ir pra casa do Rivas. E matar o cara lá. Eu ia vir Rivas. Bom, enquanto isso eu vou pausar o vídeo, beleza? Até lá. Bom, chegando aqui na casa do carro, né? Você desce. Desce o carro. Eita. Sobe aqui uma fiscada. Entra aqui nessa porta. E vai rolar uma coxina, né? Bom, agora ele vai tentar fugir, né? Vamos lá. Vou pegar o carro da polícia aqui. É o único carro que eu tenho pra andar. Ah, amigo burro. Ele deve ter batido, porque ele tá... Ele tá alerta. Ó, já vi o carro dele aí, né? Ó, já vi o carro dele aí. Ó, já vi o carro dele aí. Pior que eu choco de pessoal aqui, macho. Ó. Já saiu o que matar. Eita, não passei por cima. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comente e vote e inscreva-se. E até mais.